Olá, bom dia a todos. Meu nome é Carlos Eduardo Miguel Sobral, sou delegado federal da área de repressão a crime de cibernete. Bom, estamos aqui com o debate e surtimos a nova legislação. Qual a importância de termos um marco penal, além das definições civis de condutas ilícitas praticadas na internet. Quando uma pessoa é vitimada, tem um direito violado e não há resposta no direito penal, só no direito civil, essa pessoa vítima deve, por si só, identificar o autor do ilícito, deve contratar um advogado, contratar um detetive, promover uma ação de indenização e não tem, portanto, o apoio do Estado para identificar quem é a pessoa que é vitimada. A partir do momento que essa conduta é criminalizada, o cidadão que é violentado, que é vitimado, passa a contar com a estrutura do Estado para realizar as investigações, a estrutura do Estado para promover a ação penal e a estrutura do Estado para defender essas pessoas. Então, a grande diferença da existência de uma lei penal é que o cidadão passa a ter todos os instrumentos do Estado para protegê-lo. E essa nova legislação vem nesse sentido, de proteger a privacidade, proteger a intimidade, proteger a informação que no mundo de hoje tem cada vez mais valor. Tem valor econômico, atrai o interesse de criminosos, causa lesão ao proprietário dessa informação e viola intimidade e privacidade. Então, a lei penal vem no sentido de proteger o cidadão, proteger a intimidade, proteger a privacidade, proteger as informações e permitir à polícia, permitir à justiça que responsabilize, que penalize, que dê o remédio correto àquelas pessoas que causam, então, essas lesões aos nossos cidadãos. Carlos, e qual é a importância de uma legislação como essa lei da Carolina Dickmann, que tipifica condutas da internet? Como que isso pode ajudar no trabalho da polícia? É importante para que a gente garanta a liberdade da internet. A internet tem que ser um ambiente saudável, tem que ser um ambiente de desenvolvimento, tem que ser um ambiente de construção da cidadania, da inclusão. E quando algumas pessoas colocam em risco esse desenvolvimento, essa conquista da humanidade, o Estado tem que vir junto com a sociedade e proteger a liberdade. Nós não podemos permitir que a nossa liberdade de acessar conteúdo, de transmitir conhecimento, de se comunicar por e-mail, de transacionar, seja colocada em risco por alguns. Nós vimos muito que as pessoas falam, não, bom, se proteja, não abra e-mail, não faça isso, não faça aquilo, isso é muito ruim para a liberdade. Nós gostaríamos de falar, não, faça e você não vai correr nisso. Então, o desafio nosso é garantir a liberdade. E esta lei, ao trazer o Estado junto à sociedade para garantir a segurança, garante a liberdade ampla, a liberdade plena daquelas pessoas que usam a internet como uma ferramenta de comunicação, de integração, de interação social para o desenvolvimento humano. E a partir de abril, quando a lei entra em vigor, onde as pessoas podem recorrer caso se sentam lesadas? Um dispositivo da nova lei é a previsão das criações das delegacias especializadas nas polícias civil e federal. A partir daí, criadas as delegacias, o cidadão pode procurar a delegacia especializada que vai encontrar o amparo, o anteparo necessário para ser procedido a uma boa investigação e a identificação do seu algoce.